Hoje em dia as pessoas também começam a comprar barras de ouro, etc. No teu caso, investir e investir em comprar-se bolinos, não? Mas não tens nenhum, Stradivarius? Não tenho... Quem me dera ter um... Mas tem uma história, não é? Porque o fabricante... O fabricante era o António Stradivari. Que era italiano. Era italiano, de Cremona. Os italianos são bons em tudo. Eu, por acaso, tenho uma admiração grande pela arte italiana, a nível design, a arte em geral. A Itália tem tudo bonito, não é? Até a maneira de falar deles é engraçada e eles têm um charme natural. A nível do violino, é curioso eles terem inventado um instrumento estranho, como este, que tem umas dimensões tão pequeninas, as cordas estão esticadas de uma forma que quisessem uma força de quilos. São vários quilos que estão em impressão sobre o cavalete, que é esta pecinha que está aqui. O violino acústico tem uma alma que é diferente do instrumento elétrico. Do elétrico. E ainda falando, portanto, ele era Stradivari, e os instrumentos, os violinos, são os chamados Stradivários. Stradivários. Mas tu também dás de outro nome, como não tens os verdadeiros. Neste caso, embora seja um violino bom, e é de um construtor anónimo italiano, que é um instrumento italiano também, mas como é anónimo, eu costumo, quando me perguntam se é algum Stradivários, e tens um Stradivários, foi muito caro e tal, e eu costumo dizer, não, isto é um Stradivários, um Stradivários, que quem me dera ter um Stradivários, que chegam a custar 100 mil euros. Agora, isto é o arco, não é? Com que se toca um violino. E que não se pode tocar, segundo tu me ensinaste, Nem toda a gente sabe que eles costumam dizer a vara, aquela coisa com que se toca. Tu disseste muito bem o arco, é exatamente o nome que ele tem. E isto são crinas de cavalo, não é? Sim, são cerdas, chamamos-lhes cerdas, que são extraídas, por acaso, é do rabo do cavalo, neste caso, cavalos brancos, tenho que escolher cavalos brancos, embora, a nível de violoncelo ou contrabaixo de cordas, costumam utilizar de cavalos pretos, porque o pelo... Mas qual é a diferença? A diferença é que... Sem ser a cor, claro. Enquanto a crina, ou o rabo do cavalo, neste caso, é branco, e são... E os melhores... É engraçado que perguntares isso. As melhores crinas são de cavalos da Mongólia, e são as mais caras, de cada vez que temos que substituir isso, de três em três meses, ou de seis em seis meses, conforme o uso... Depende se tocas muito ou não. No teu caso deve ser de misa mesmo, não? Não, 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 por acaso não. Por acaso deixo de chegar mesmo. Quanto é que pode custar, então? É verdade. Não é caro. Cada vez que nós substituímos as cerdas, costuma ser 50 euros, temos uns luthiers, luthier é a pessoa que nos trata dos violinos, que nos trata dos arranjos, quando acontece alguma coisa, neste caso tem um excelente luthier, que é um amigo meu, e já era amigo de uma pãe, que é o Rodrigues. E agora explica-me lá o que é isto. Isto parece uma pedra, mas não é, não é? Pois é. Isto é a resina de pinheiro, e é uma resina preta. É a resina de melhor qualidade, neste caso, que se põe no arco, e faz menos pó. Mas que tens que pôr sempre, cada vez que vais tocar, não é? Não toca. Por exemplo, quando eu substituo, quando eu substituo um, quando eu substituo as cerdas do arco, tenho que passar essa resina, porque o arco está virgem, neste caso, substituindo isto. tem que passar a resina, tem que passar a resina, porque as cerdas, imagina, uma crina de cavalo, se não passar a resina, aquilo é como se fosse o nosso cabelo. Neste caso, é do rabo. Não emite qualquer som. Não emite qualquer som, faz só assim um sonzinho. O segredo está aqui na resina. O segredo está na resina. Embora, no violoncelo, utilizem cerdas pretas, e no contrabaixo, mais a nível de contrabaixo, são cerdas pretas, que são de cavalos pretos, devido ao facto de terem o mais grosso. É mais grosso o cabelo, o cabelo, a crina, neste caso, é mais grossa. E para tocar instrumentos maiores, como é o caso de um contrabaixo, precisa-se de ter um cabelo um bocadinho mais grosso para ter mais aderência. A resina é curioso... Ah, não, isto é mais complicado do que as extensões dos cabelos das senhores. É curioso. Isto faz-se assim? Passa-se a resina. Isto é a resina preta. É a melhor resina que nós utilizamos. E depois, quando tu tocas, nota-se que sai um género de um pó, não é? Sai um pó, porque isto é resina de pinheiro. Isto é uma resina de um pinheiro tratado, neste caso é tratado. Isto é uma fábrica que fabrica este tipo de coisas. Nós passamos... Cá em Portugal? Existe esta fábrica? Não. Cá em Portugal nós temos. Nós em Portugal temos a cortiça, temos o vinho e temos o azeite. Ah, temos mais coisas. Mas olha, e aqui então temos muita coisa para descobrir nestas malas onde tu... Agora vais-me fazer uma sernata? Uma sernata. Vou-te fazer uma sernata e eu adoro fazer estas coisas em direto. Mas espera que já fás. Explica-me só porquê que eu encontro aqui dentro uma série de malas de roupa. Isto é para quê? Para que é que tu andas com isto? Como é que conseguiste descobrir essas malas de roupa? Isto é uma coisa que estava escondida aí na minha casa de violino. E há aqui mais coisas. Já me vais explicar porquê. Isto é uma mala cheia de segredos. Para que é que são as malas de roupa? As malas de roupa... É muito raro utilizar essas malas. Mas quando as utilizas é para quê? É para estender alguma peça de roupa. Foste-me perguntar uma coisa. Normalmente as malas... Por exemplo, se estivermos a fazer um concerto ao ar livre... E as condições atmosféricas se estiverem assim um bocadinho com... E para não voar as pautas. É isso? Exatamente. É para não voar as pautas musicais. Nós costumamos chamar pautas musicais ou partituras. Neste caso, se estivermos a fazer um concerto de música clássica... Isto por instante lá vai uma moleta da roupa. Se estivermos a tocar um divertimento de Mozart ou se estivermos a tocar um concerto ou uma serenata noturna. Qualquer coisa bonita que nós gostamos de tocar coisas bonitas. Curiosamente, eu tento escolher... Mas olha, eu acho que o Mozart não ficaria muito contente se isso é uma partitura dele presa com uma mola da roupa. E é engraçado que o Mozart é o compositor que eu mais admiro pelo facto de ele ter vivido somente 35 anos e em 35 anos ter conseguido compor 626 obras... que ele deixou. Mas vamos continuar aqui a descobrir mais coisas nas malas dos violinos do Nuno. Por exemplo, aqui... O que é que fazes aqui? Isto é por quê? Estás-me a deixar embaraçado. Isto é para fazeres a barba? Isto são giles. Pois isso, eu sei. Como todas não sabem... Nesta vida atarefada nós andamos sempre a correr de um lado para o outro de aeroporto em aeroporto ainda na última viagem na semana passada apreenderam-me um canivete pequenino... Sim, porque tu és um perigo que pode ser considerado um turista cheio de máquinas de barbear esferográficas... Isto é para fazer a barba em situações que eu me tenha esquecido de fazer a barba e o concerto está muito próximo antes de entrar em palco pronto, faço a barba assim rápido... Portanto, a tua vida está aqui toda. Este lenço, qual é a história deste lenço? Este lenço tem uma particularidade que era um lenço que se calhar o meu pai já não se lembra mas eu era pequenino... mas vai resivar a memória agora? Tinha 7, 8, 9 anos e esse lenço estava lá em casa e eu achei engraçado e curiosamente ele está todo amarrotado porque nesta última visita ao Brasil com o Carlinhos Brown apanhei imensa chuva teve aquelas inundações todas terríveis no Rio de Janeiro e eu cheguei ao apartamento onde nós estávamos alojados e tinha o violino alagado tinha o violino dentro...